Música Fala galera, gostei de voltar com mais vídeo dessa vez pessoal Vamos estar falando sobre o próximo Bound Fashion do A Piece Bound Rush Que por um detalhe do jogo a gente pode estar recebendo os ouro e o Sandy do filme Red Então vem o vídeo até o final pra vocês ficarem melhor informados sobre isso Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas ele está começando aqui pessoal, ele vai deixando o gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 40 mil inscritos Então conto com a força de vocês Ele está começando aqui o vídeo pessoal Quero saber nos comentários quais desses dois personagens vocês mais querem que venha pro jogo Se vocês querem que venha o Zoro filme Red ou o Sandy filme Red Que eu quero saber a hype de vocês pra esses personagens, ok? Então deixa aí nos comentários quais desses dois personagens vocês estão mais empolgados Pra estar chegando aqui numa Piece Bound Rush, ok? Então pessoal, sem mais enrolações aqui Vamos pro tema do vídeo do porquê eu acho que a gente tem grande chance De estar recebendo o Bound Fashion do dia 29 desse mês de setembro O Zoro e também o Sandy do filme Red Isso é uma explicação muito simples pessoal Porque a gente tem, digamos assim, um detalhe do jogo Que pode ter dado uma pequena dica que a gente pode estar recebendo esses personagens Com o próximo Bound Festival, ok? Bem pessoal, basicamente vocês podem estar vendo que a gente tem uma tag do filme Red E vocês podem estar vendo também que a gente tem as medalhas de todos os Mugiwaras Tirando o Zoro e o Sanji Então eles devem estar chegando pelo menos as medalhas deles Nem que seja por evento ou como novo personagem Eles devem estar ganhando medalhas do filme Red, ok pessoal? Porque como eu falei pra vocês A gente já tem todos os Mugiwaras do filme Red Com essa tag do filme Então só falta mesmo o Zoro e o Sanji pra estar completando, tá? Então dito isso daí pessoal A gente tem, na minha opinião, duas chances Do que a gente pode estar recebendo no dia 29 de setembro Que é quando acaba o Xtreme Bound Festival do Shanks filme Red E a gente vai estar recebendo um novo Bound Festival aqui no jogo, ok? Então na minha opinião a gente tem duas hipóteses Que primeiro a gente pode estar recebendo sim o Zoro e o Sanji do filme Red Vindo como próximo Bound Festival, tá? Primeiro porque eu acho que seria muito interessante Que esses dois personagens já faz muito tempo Que a gente não tem o lançamento de novas versões dele Vamos estar lembrando que a última vez Que a gente ganhou uma nova versão do Zoro Foi no Bound Festival do ano retrasado da Jump Festa Então já vai fazer dois anos que a gente não tem nem unidade nova do Zoro E o Sanji sim, a gente tem uma nova versão dele sobre o Mask Porém não é um personagem que digamos assim seja muito forte Não é um personagem que vocês podem estar vendo no meta Então realmente eu acho que a gente merecia uma nova versão do Sanji Mas o Padre realmente que fosse uma unidade bem forte aqui no jogo, tá gente? Então por isso que eu acho que pode vir sim o Zoro e o Sanji do filme Red No próximo Bound Festival por causa disso Principalmente o Zoro porque já faz muito tempo Que a gente não tem uma nova versão dele no jogo Então eu acho que essa data seria ideal para estar lançando o personagem, tá? Fala nos comentários se vocês concordam ou não Se vocês não querem que lance Porque vocês querem mesmo o Zoro ema aqui no jogo, né? Então eu quero saber a opinião de vocês sobre isso nos comentários, tá? E a outra hipótese que eu falei para vocês, pessoal É que a gente pode ter um lançamento da nova versão do Luffy Snakeman do filme Red E a gente pode estar recebendo a medalha do Zoro e do Sanji como evento Eu sei que seria muito decepcionante Mas na minha opinião pode ser uma hipótese Se vocês quiserem saber porque eu acho que o Luffy Snakeman Pode estar vindo aqui no jogo Luffy Snakeman do filme Red Eu vou deixar aqui no card que eu já fiz no vídeo sobre isso Mas basicamente eu ainda acho que ele tem uma pequena chance de vir E se ele vir com o próximo personagem de Bond Fashion ou Solo A gente deve ter aí as medalhas do Zoro e do Sanji filme Red no jogo, tá gente? Eu não quero essa hipótese, sendo bem sincero para vocês Eu queria um Bond Fashion com o Zoro e com o Sanji do filme Red Por esses motivos que eu falei para vocês Porque realmente já faz muito tempo que a gente não tem uma unidade nova do Zoro E também a gente não tem uma unidade, digamos assim, meta do Sanji Então eu acharia muito interessante a gente ter versões mais atualizadas E versões bem boas desses Mugiwaras, tá? Porque a gente sabe que geralmente os Mugiwaras não tem uma versão tão boa aqui no jogo Tirando o Luffy, claro, né? Que ele tem até uma versão X A gente pode estar pensando ali no Frank Shogun Talvez aí alguma versão da Nami Holy Cake Que é uma ótima defender do jogo Mas fora isso, geralmente os Mugiwaras não tem versões muito boas aqui numa Peace Bound Red Tem também um God Shop Mas o que eu quero falar, pessoal Acho que os Mugiwaras mereciam melhores versões Então por isso que eu estou esperando muito Uma nova versão do Zoro e também do Sanji filme Red Para eles estarem realmente os personagens bem legais Para a gente estar jogando no meta atual, tá gente? Então quero saber nos comentários se vocês concordam com a minha opinião Se realmente vocês querem nova versão do Sanji e também do Zoro Para estar jogando no meta, tá gente? Então realmente eu acho que é uma coisa que eu sinto falta Então realmente eu espero muito que no final do mês, dia 29 de setembro Então já anotem na sua agenda Se vocês querem um desses dois personagens O Zoro ou o Sanji do filme Red Fiquem na expectativa Porque dia 29 de setembro Pode estar vindo esses dois personagens Como eu falei para vocês Seria um Bound Fashion muito legal, pessoal E também seria como se fosse uma referência ao Bound Fashion Da Jump Fashion de 2020 Que a gente recebeu o Zoro Dressrosa e o Sanji casamento Então seria muito legal a gente ver aqui numa Piss Mound Rush Outro banner de Bound Fashion com o Zoro e com o Sanji, tá pessoal? Então realmente eu acharia muito legal se a Bandai fizesse isso daí, tá? E qualquer nova informação Fica ligado no canal que eu trago o mais rápido possível para vocês as notícias Vamos estar lembrando que a gente vai ter uma manutenção dia 20 no jogo Mais conhecido como amanhã Então talvez a gente possa estar recebendo alguma notícia sobre isso Algum novo data mining Então realmente eu sempre falo para vocês Fiquem ligados no canal Se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade aqui no A Piss Mound Rush E como eu falei para vocês pessoal Qualquer nova novidade eu vou estar trazendo aqui para vocês Mas realmente dia 29 é quando a gente vai ter um novo personagem de Bound Fashion Não acho que a gente vai receber um outro Mugiwara do filme Red como Step Como a gente recebeu o Chopper e a Nami do filme Red Até o lançamento do próximo Bound Fashion, beleza pessoal? Então realmente o próximo banner grande que a gente vai ter no jogo Vai ser esse no dia 29, tá? Então realmente é uma coisa para a gente estar ficando na expectativa Porque a gente pode estar especulando várias coisas para esse novo Zoro E também o Sanji do filme Red Que parece que eles tiveram algumas cenas de ação no filme Então realmente a gente pode estar pensando em um moveset bem interessante aí Para esses personagens E não se preocupem Porque não é que se o Zoro lançar agora no final do mês com o Bound Fashion Não quer dizer que o Zoro Eman vai demorar muito Eu acho, na minha opinião, o Zoro Eman vai chegar cedo ou tarde no jogo E realmente a gente pode estar vendo aí Talvez no final do ano ou no começo do próximo ano Realmente é uma unidade que eu sei que muita gente está esperando Especialmente eu E eu sei que deve estar saindo mais cedo ou mais tarde no jogo Tá? Então se vocês estão se preocupando aí Se o Zoro Eman vai sair ou não Não se preocupem que realmente é só uma questão de tempo De ele estar lançando aqui no Apice Bound Rush Eu sei que está demorando Mas uma hora ou outra ele vai estar lançando aqui no jogo Porque se a gente for parar para pensar Essas unidades do filme Red São unidades especiais, né? Vamos estar lembrando que são personagens limitados de filme Que a gente só vai estar conseguindo nesses banners de filme Então realmente são personagens especiais Então não acho que vai estar atrasando o cronograma do Zoro Eman no jogo Então realmente se vocês ficarem preocupados com isso Não se preocupem que a gente deve estar recebendo aí mais cedo ou mais tarde Uma nova versão do Zoro de Onigashima Tá? Então gente, basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo E realmente vamos estar ficando na expectativa Porque final do mês promete demais, ok? Então galera, basicamente é isso Então fica com Deus e até o próximo vídeo Fui!